Aquele senhor pastor de 62 anos Inofensivo com os castetes e meteram ao gemar e meteram na carrinha Como é que a pessoa deu entrada no hospital às 11 da manhã, todo ensanguentado? Vocês vão fingir que não viram isso na sítio? Vão fingir que não viram? O miúdo é levado do bairro às 8 e dá entrada no hospital às 11 Mas o hospital é onde? Em Espanha? Em Espanha? Em Espanha? A sério? Nós vamos fingir que não vimos isso E que a gente é? Na minha opinião essa já não existe Que a gente é esse Então nós podemos todos saber quem é a senhora ou não, onde vive Mas não podemos saber quem é o agente? Quem vai atrás de um agente da polícia? Mas que é isso? Podem nos dizer o que... Mas pode-se vir à televisão e nos dizer o que nos apetece Depois de uma família ter sido espancada e tá bom E fica assim E tá bom E um gajo vai ao Instagram e vê polícias a serem presas por meterem fita-cola na boca de um cão Vocês lembram-se do caso do... Quando houve aquela riot depois do jogo, acho que era jogo do Benfica Um pai apanhou cacetetes de um polícia em frente ao filho Vocês lembram? Vocês lembram o que aconteceu? Eu fiquei sentido Vocês lembram o que aconteceu? Vocês também não sabiam o que aconteceu antes? A senhora da SIC não sabia o que aconteceu antes Nós ouvimos o vídeo do pai apanhar cacetetes Ah, não era normal Era um senhor português Não era normal Agora, uma senhora angolana apanhar cacetetes na cara A gente tem que pensar no que aconteceu antes Ah, sério Give me a fucking break Vamos fingir até quando? Vamos fingir até quando? Não vamos fingir mais Não vamos fingir mais Não vamos fingir mais Não vamos Não vamos aqui ficar malucos e andar aqui a fazer as neiras Não vamos O objetivo não é esse O meu objetivo é só que não fingamos Apenas isso Não fingamos Eu estou a ver muita gente no Facebook a dizer Pretos, voltem para a vossa terra Se não fôssemos nós Vocês ainda estavam andando Eu estou a ver muita gente Eu gosto disso Isso é bom É normal É normal A gente não gosta do que a gente não gosta Só não vamos fingir Tá bem? Só não vamos fingir Mas atenção, amigos Do Volta para a Vossa Terra Também há português em Angola Tá bem? Tá bem? Ok, de nada Tá bem? Que isso? 2019? A sério? A sério? A sério? Que em 2019 eu vi comentários como aqueles Se não dependesse de nós Vocês nem saberiam falar A sério? Em 2019 tu és racista e não tens vergonha de ti mesmo, mano Tens problemas, jo Tens problemas Tens problemas, mas eu gosto dos honestos Gosto dos honestos Olha, e não pensem, e não pensem E não pensem que nós somos algum tipo de santos Não, não, não Nós não estamos aqui Nós não estamos aqui a comparar povos Nós não estamos aqui a comparar povos Nem o que está a acontecer aqui Nós temos muitos problemas Nós todos Nós estamos a falar de uma situação Que eu não consigo fingir que é normal Sou Não vamos aqui porque Voltem para a Vossa Terra E já ouvimos isso tudo Essas brincadeiras eram na escola Tá bem? Era na escola Tá bem? Eu desconto Como todos vocês Ou como alguns de vocês Tá bem? Eu trabalho em desconto Tá bem? Tá bem? Eu pago as finanças Obrigado Tá bem? Eu contribuo também Para o metro Para o hospital Até para ser sincero Eu pago o salário daqueles agentes Tá bem? Por isso até aí Muito obrigado, tá? De nada Agora Só não quero que a gente finja Só não quero que a gente finja Não quero atitudes Não, não é isso De violência Não, não quero Não é isso que eu quero Só não quero que a gente finja Não vamos deixar Não vamos deixar Não vamos deixar Porque eu também já vi muito português Apanhar na esquadra Comigo Quando eu era puto E íamos à esquadra Os tugas que soubessem falar crioulo Apanhavam mais Quem estudou na tugas? Qual é o africano? Estudaram na tugas aqui nos anos 90? Já vi muito tugas apanhando os coros Por falar crioulo É mentira? Quem sabe sabe Linha de Sintra E há E outra coisa também Que eu gostaria de falar Não sei se aperceberam-se Da manifestação que houve hoje Eu estive a tarde a gravar E a falar com Igor Regalo Não sei se sabem quem é É o ator Que fez o filme do Eusébio E que está na novela Da SICA Agora esqueci o nome da novela Mas ele estava a filmar tudo Estava a fazer um direto E mandou-me tudo No meio do direto Ele depois vai publicar o direto Ele disse Igor, se estives aí Mete aí para as pessoas Irem ver o direto na tua página No meio do nada Apareceram bofias Tiros de borracha Bá, 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 bá E a notícia que aparece Qual é? Que os bofias foram apodrejados Mais uma vez É brincadeira É brincadeira Quer dizer Qualquer dia Um gajo está a ver a minha cota A apanhar aqui A frente de um gajo Aqui embaixo E um gajo não pode fazer nada É da TVI Tem razão Desculpa, desculpa A novela é da TVI Igor Exatamente Não vejo novelas, mano Não vejo novelas Mabete 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 Não vejo novelas Desculpem Igor, está aí Igor Regala Está aí, acabou de passar Entre na página Vejam o direto Está lá E o que é que aparece nas notícias? O que é que aparece nas notícias? O que é que aparece nas notícias? Que os bofias foram apedrejados e deram tiros Calma Querem mesmo fazer isso Querem mesmo fazer disso Um ano normal? Será que se vocês virem uma família De portugueses ou italianos Ou breve Em Angola Serem espancados por Homens grandes Negros Será que vocês vão encarar isso com normalidade? A sério Digam-me só Digam-me só Se vocês vão encarar isso com normalidade Não vão Não é bom Não é nice Não é nice Não fingemos Está bem? Não fingemos Bantu Na casa Não fizemos Está bem? Vou ficar aqui mais 10 minutos A ler alguns comentários Falar um bocado com vocês Que é Hoje vão me meter em chamadas E ver o que é que dá para fazer Mais caro Estou contigo Estou contigo, meu irmão Tu sabes Nossa luta é antiga Esse gajo também Olha, esse gajo é tu É o mais caro Já põe uma porrada na esquadra também Ele sabe Ele sabe muito bem como é que é Olha O Igor É a estrela da novela A estrela de cinema Fez um novo filme De um filme de boxe Fez o filme de Eusébio E tantos outros filmes Estava no meio Podia ter apanhado Uma 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 bala no focinho Eles nem sabem diferenciar Nós Os olhos dos gajos Somos todos Qualquer puto Eu sou confundido com um puto qualquer Passar aí na rua Que tem a farai Dão uma tareia Até eu provar Que sou o prodígio Uh Estou com o rapaz Caldário Somos todos iguais, né? Ah pá Estou contigo Estou contigo, irmão Estou contigo, Vitor Coach na Angola Se tiverem alguma pergunta Que faça sentido E me quiserem fazer Um momento e agora Nada de baboseiras Não estou com pachorra Nem com paciência Nem com tempo Já Por isso Se tiverem alguma pergunta Alguma coisa Que queiram contribuir Que queiram partilhar Eu já pedi Estava o Vado Também vi Também vi Do Insta do Vado Eu já pedi ao Ed Para tratar da petição Para amanhã Se Deus quiser Temos isso Para realmente ajudarmos a família Com um advogado Como deve ser Porque como eu disse No início Aquela família Só apanhou Por eles pensarem Que eles não tinham Como se defender Temos que provar o contrário É inadmissível É inadmissível Aquela senhora Da SIC Não ia ter coragem De abrir a boca dela Para dizer aquelas porcarias Que ela disse ontem Não ia Não ia Vocês acreditam Vocês acreditem Vocês acreditam Que Eu já tive em Cascais Em Reives Quando era puto E já vi muito puto De Cascais Cheirar e ficar maluco E fazer porcaria Eu nunca vi Vocês acham Que aquelas polícias Entravam Pela parte fina De Cascais A pegar aquelas tias De Cascais Pelos cabelos Da forma que estavam A pegar naquelas senhoras Vocês acreditam nisso? E depois ia aparecer Aqui na televisão A dizerem que Ah não Vocês não viram antes Olha Eu só não digo as neiras Que tem muita gente Que eu respeito O homem Já Mas pronto Vamos fazer a nossa parte Tá? Não conheço Aquela família Bruno Não conheço Conheço-me em sanguinhas Por causa dos meus putos Mas não conheço a família Não me interessa Não me interessa São pessoas São seres humanos Não me interessa Olha Podia ser uma família Transparente Podia ser uma família Transparente Eu ia estar A fazer esse vídeo Se eu visse O que eu vi ontem Daquela forma Eu ia estar A fazer esse vídeo Por isso Não me importa É minha família É people São seres humanos Não merecem serem Tratados como animais Nem como animais Aquilo nem é tratar Animais Não merecem ser tratados Um gajo Pega num cão Aqui Em Lisboa Nesta cidade Cheia de direitos humanos E bate um cão Na rua Um gajo Está sujeito A ser preso Vão fingir que não Um gajo Está sujeito A ser preso Um cão Tem 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 Mais direitos Se calhar Que um gajo E há Eu vou pedir Que pensem todos nisso Profundamente Que pensem Que sejam sinceros E vocês Vocês Irões da internet Se tiverem a ver Vocês Irões da internet Que Com os comentários De se não fôssemos nós Vocês Não estariam Olha Não vamos voltar Porque Não sei se vocês Têm todos Menos de 50 anos Mas se vocês Voltarem 50 anos Se voltarem 50 anos Atrás Nem Nem voltemos Nem queirámos Voltar para o assunto Da escravatura Nem do colonialismo Está bem Porque é feio É feio Calem-se Deviam ter vergonha Calem-se Nós não viemos aqui Parar de parquedas Porque nos apeteceu Está bem Se vocês Vocês têm que lembrar Vocês têm que lembrar Quem é que foi aonde Está bem Está bem Muita calma Deviam ter vergonha E ficar calados Está bem Viam ter vergonha E ficar calados Está Ficar calados Porque eu conheço O vosso tipo Vocês pessoalmente Apertam o rabo Sei como é que vocês são Mas pronto O assunto não são vocês Vocês são tristes O assunto é esta família E as famílias Que a gente não sabe As pessoas como eu Que já apanharam As pessoas que apanham Todos os dias E não há um telemóvel Para filmar Tem que se ganhar consciência Isso não é bom Não está certo É para isso Que existem os tribunais É para isso Que existem os juízes Para isso Para essas pessoas Serem tratadas Como pessoas Para serem levadas A tribunal Vocês não têm o direito De levantar a mão Não, 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 não Se uma pessoa Se uma pessoa Der um tiro a alguém Essa pessoa ainda tem o direito De ser escoltada A tribunal E ser presa Como é que um puto Lança uma pedra E uma família Toda espancada E vocês querem Que a gente entenda O que aconteceu antes Não viram O que aconteceu antes O que aconteceu antes Palhaça Prontos família Muito obrigado Pela vossa atenção Muito obrigado mesmo Não quero Que façam as negras Não é O último Direto Não é Isso calhou De eu estar em estúdio Então eu passo o dia Todo em estúdio Estou atrasado Com as minhas deadlines Do projeto Do projeto Mas vamos fazer A nossa parte Obrigado Cota Rui Vamos fazer A nossa parte Vamos fazer A nossa parte Não vamos fazer Eu vou salientar Não vamos fazer Porcaria Não vamos Vamos manter o foco Vamos deixar A embaixada E quem tiver Realmente Poder Para tratar As coisas Burocráticas Jota Meu irmão Estamos aqui Vamos deixar eles fazerem A parte deles E nós vamos fazer A nossa Que é deixar Que o barulho Não seja silenciado Vou fazer a minha parte Conto com vocês Para fazerem a vossa parte Vocês tristes Desapareçam Está bem Desapareçam Ganhem vida E nós vamos fazer A nossa parte Está bem E a partir de amanhã Eu vou publicar Vou publicar Vou publicar E vou continuar A publicar Porque eu insisto Em dizer Que não é normal Não é normal Ju Minha irmã Eu estou em contato Com a embaixada Então vamos Vamos seguir isso Vamos tentar Estar informados Vou tentar Manter-vos informados Também Porque nós merecemos Uma explicação Nós Isso não pode ficar assim É claro É óbvio Que não pode ficar assim Não iria ficar assim Se não fosse A situação Vocês viram Que a reportagem Acabou com Vocês viram Aquele imbecil Dizer Desculpem lá Chamar nomes a homem Não conheço lá nenhum Dizer que Acabaram a reportagem Com o bairro mais ilegal O que é que isso tem a ver? Então antes de ontem Não era o bairro mais ilegal Por que é que não estava lá o CEF Antes de ontem? O que é que isso tem a ver Com ser o bairro mais ilegal? Hã? O bairro mais... Mas descobriram Que o bairro era ilegal Depois de terem dado Um enxer de porrada Aquela gente Ganham juízes Ganham juízes Tá? É triste É triste Eu estou a dar a minha cara E são palavras do prodígio Tá bem? Palavras do prodígio Oswaldo Muniz Tá bem? Google-me Tá? Sou eu São palavras minhas Tá? E quem estiver comigo Quem estiver comigo Vamos fazer a nossa parte Precisamos de uma justificação Precisamos de um pedido de desculpas Seja de quem for Precisamos de um pedido de desculpas Precisamos de saber Quem é esse tal agente Que pra mim não existe Precisamos de saber Por que que o miúdo Foi levado à esquadra Oito, nove, dez, onze Três horas depois de ter sido detido Chegou lá todo ensanguentado Por quê? Por que que é confortável Pra eles fazer isso? Por que que é confortável? É por causa dos filmes Muitos desses idiotas Desses agentes Ainda acreditam Por se dependesse desses gás Um gás ainda estava acorrentado Se calhar Come on, man Se é com o 21, yo Come on Acabou E se vocês ainda tiverem muita coisa No vosso coração Se muitos de vocês ainda sentirem Estou a falar das pessoas Vazias Independentemente da raça Ainda sentirem-se melhores que os outros Só por causa do tom de pele De eu ter vergonha Mas digam Sejam sinceros como estão a ser Estão a aproveitar essa situação Para serem sinceros Continuem Tá? Continuem dessa forma É bom É muito bom Eu gosto Não vamos fingir mais Eu pelo menos não vou fingir Essa é a minha cara Vocês eu não sei Não conheço a vossa Tá? Estaria a mandar um forte abraço A família Estaria em contato com a família Eu